E aí Liga meu brother Rapaz Barroso, o que é que tu acha? Cadê Tony? Uma hora dessa, bicho Ai, eu vou te falar uma coisa Tony, Tony sumiu Ó, nós viemos para aqui dez horas da manhã, ó É Para aqui para esse barzinho Já paguei a conta umas quatro vezes aqui E já comecei de novo E Tony, nada de enxergar, Tony Saiu aí Diz que ia no... 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 Não sei que diabo é aí E até agora não chegou E ainda bem que eu arrumei essa companhia aqui Diz que é fã Do nosso trabalho aí Sentou comigo aqui E já está embriagado Já está vendo? De Coca-Cola Ela não está embriagada não Está aqui conversando mais eu aqui E eu já estou preocupado, velho E eu estou com medo de ligar para a Charly Porque eu saí junto com ele E eu estou sem querer ligar para a Charly Para dizer que Tony sumiu Até agora Tony não apareceu Mas tu acha que ele está onde é uma hora dessa? Bebendo cachaça por aí Está doido Porque aqui na mesa Aqui eu falei Tony Nós vamos beber cerveja Aí primeiro eu comecei com Guaraná, né Depois ele disse Não, eu vou tomar uma cachaça Eu disse cachaça mas você não toma Eu não vou tomar cachaça Eu vou tomar no mínimo uma cervejinha No máximo uma cervejinha Mas aí... Inclusive tu não quer não Para a gente ir lá para o rodízio de pizza Rodízio de que? Rodízio de pizza Olha onde é? Ali, olha Ali não é pizza não, minha filha Tu não sabe ler não, é? É o quê? Como é teu nome? Valéria Ô Valéria, tu não estudou não, mulher? Uma mulher bonita dessa parece que não estudou Mostra ali, mostra ali Agora vem cá É pizza? Eu quero mesmo com estopor de pizza É gostoso? Rodízio de pizza Ainda não é bom Imagina de pizza Uma pizza Quem quer mesmo com estopor de pizza? Rodízio de pizza Rapaz 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 Eu tô fora Eu tenho quase certeza que Que tô em uma hora dessa tá só Rapaz Deve tá bebo Só as cangaia Deve tá bebo Só a cangaia do... Rapaz Rapaz Da hora que... Da hora rapaz Mas daqui a pouco Charles liga viu Rapaz Eu vou procurar Charles ligando tu sabe como ele é né Se Charles... Eu tô preocupado, tô com medo Não, mas ele não... Olha lá que pantuninha da desgraça Onde vem numa patinete? Corta ali, corta ali, corta Oxi 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 o que? Oxi 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 É isso aí Toi Meu Camaro Camaro Canis Isso aqui é uma patinete É o que? E esse rapaz quem é? Não pratina hora nenhuma Isso aí? Isso aí pratina nada Oxi Oxi Isso aí é uma patinete de... O que é esse rapaz aí? É É meu empurradão que está empurrando Está empurrando tudo aí Está empurrando É o motorista, é? É, é rapaz E aí é o que? Meu Camaro Dá uma volta aí para eu ver no Camaro Dá uma volta aí Oxi Ih, você é duvidão de ver ou não? Duvidão Camarca diferente Oxi 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 Ó Ó o bicho maior Que des... Essa copa fica no meio Só do meio do brinque Tu comprou aqui nisso Camaro Isso aqui? Sim, vai nós dois aí Como é que é? Você sabe... Acho que dá certo Ele está atrás Não Só se eu montar e ir atrás Não, está na frente Como é teu nome irmão? É Cláudio, velho Cláudio, tu é o motorista dele? É, estou empurrando nele Está empurrando Estou empurrando Onde foi? Todo maiado está empurrando em tu Ô Toninho De lá De lá de cima Eu vim empurrando ele lá de cima Foi Foi, Toninho Ah tu é... Tu é o motor mesmo Aí tu acha que eu sou um idiota É, tu é barril mesmo É o teu cabeça Arrumbou logo um maiado para empurrar Vai empurrar Agora como é que Tiringa vai ficar com tu? Eu dirigi Tiringa já... Dirigi no que? O cara empurrando em tu Tiringa já é... Mas... Quem é que vem de boa? De que? Do Camaro Cadê o Camaro? Aí você está dele Você está certo E saiu uma patinete velha feita de frande rapaz É É Aqui não patina nada Ó Quem Deus pode A Tiringa já anda achando que tu é Fuboca E tu dá rumo no cara todo maiado Claudio E Claudio todo troncudo aí Empurrando atrás de tu Ele vem empurrando eu desde lá É que está aí ó É rapaz, tu está na vantagem Eu não estou ganhando não Tá Eu venho Está ganhando aí empurrada de crowd Eu venho Eu venho Vai te lascar Dá uma volta aí, dá uma volta Não, não, não Não, não Você não está entendendo o que eu estou dizendo a você Então deixa eu empurrar em tu também Você vai empurrando na puta que ele pariu Rapaz Vamos ver Vai se lascar Vem de dez horas da manhã que eu estou aí te esperando Não estou aí Você saiu daí porque eu não aceitei você beber cachaça Eu digo aqui você não Só bebe cem, veja E você deve ter ido conhecer a cara Que conversa rapaz Tu achou esse homem onde próprio? Rapaz eu achei lá no sal do cabo branco Lá para baixo Estava mentindo demais lá Eu digo Vamos embora Aí alugou o cabalho Ele alugou Alugou aqui Alugou aqui Alugou e tu veio empurrando Alugou aqui Alugou aqui Alugou aqui Eu preso Eu preso? Sim, bora Vai prender Eu preso? Não Meu colega você não prende não Eu prendo Vamos que está preso Você está sabendo de quem você está falando Não sei Com certeza Tem que pegar É O cara mais mentiroso daqui Não tem que pegar Mentiroso não Com dói Com dói de teringas Eu quis dizer Ai, está certo Vai preso? Aí não tem reto não O que foi que ele cometeu aí de errado aqui? Rapaz, é cachaça quatro dias nesse bar Que dia? Estou mentindo Não é dez Quatro dias que eu vejo ele aí tomando cachaça E agora ele estava fazendo o que? Estava mentindo lá embaixo Estava mentindo lá embaixo Aí o senhor estava fazendo Bebo, bebo, segue mentindo É lá Não tem reto não Vai ter que ir Vai preso, vai preso Vai preso Desce, desce Bota na viatura Bota na viatura Vamos ligar um policial Bota na viatura Bota na viatura Bota Entra mentiroso na viatura Mão para trás Bota na viatura Bora mentiroso Negra aqui na militar Senta aí Senta Bora Senta Mas eu vou dirigir Não, senta Mas quem nunca viu o preso? Quem nunca viu o preso dirigir? Senta Eu dirijo, você vai ver hoje Senta Bora, senta Ô, mas não tem como eu chamar a Charles para ajeitar aí para você não prender ele Não chama ninguém não Deixa ele embora Vai preso, estou pronto Não, não, não tem como eu ajeitar aí não Pagar uma fiança, um negócio Mas você não leva aí preso Eu pego a fiança Fica aí é preso, é? Que desgraça estou Não, eu vou chamar Charles Chame, chame Eu vou chamar Charles Não, eu vou chamar Charles Vou chamar Charles Vai preso ou não vai? Vou chamar Charles Vou chamar Charles Vou chamar Charles Não leva meu pelo amor de Deus Vai preso ou não vai? Vai preso ou não vai? Vai preso ou não vai? Não, não chore Vai preso ou não vai? Vai preso ou não vai? Vai preso ou não vai? Agora deu uma preso Eu só tenho que eu vou chamar Pega 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 Rapaz aí agora eu estou fudido Eu chegar sentou, hein? E ela prende mesmo? Prende Prende Depois que ela prendeu ninguém solta mais não E se pagou a fiança Não tem fiança não Agora chegar em casa Sem tons Já está ligado, né? Ela sabe como é, né? Agora deu a desgraça Para que tons foi a plantar, bicho? Mentindo demais, olha E lá? Estava brigando lá? Estava brigando, mentindo Caçando briga com o pessoal Estou brigando, mentindo Arrumou confusão lá Mas a mulher vem de novo aí, olha Oi, 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 oi Para aí, pera aí, pera aí Ei, vai resolver Não, pelo amor de Deus Eu liguei para a chave Espera aqui Está o telefone aí Vou ligar de novo para a chave aqui Para ver se vai resolver Vai resolver não vai Tá bom? Me presta o telefone aí, Claudio Ok Vou ligar para a chave aqui Olha a chave 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 Lá está o chave Olha a chave Olha o chave Ô charlie Eu estou brigando aqui, rapaz Para que o charlie aqui tem a gente aí Vim pagar fiança aí, velho Ele pode Telefonar aqui? Ele tem direito Ô chefão Certo, velho Com você para perto Homem eu dei piso Eu dei piso E bata não dá uma boboia para o rato usamos essa buzina é da viatura Charles é da viatura mas eu olhei o carro de 100 para 10 e eles levaram conta como foi conta vai dar dei uma pisa da peste nos cabos dei não, do? 20, 20 foi só aqui quem aqui está de novo é Claudio quanto? o menino aqui, pronto está do meu lado quanto foi? deu um dei deu um dei foi agente vai para a mão vai para a mão aqui já está ai, é para outro no meu lugar beleza, estou liberado agora está caindo eu estou aqui tchau nós está a gente onde é aqui isso vai pode ser que vai para céu beleza, valeu, vou ver se eu resolvo aqui se não resolver você traz o dinheiro da fiança porque é a polícia na perfeita, a melhor não agente demais não quer ligar lá não vei, conversa com o Charles aqui vei, o quanto é a fiança o cara do rocau, para para fazer a minha viatura pega aí o pai da polícia legal pega aí pega aí eu vou liberar a criança esse cabo, viu? começou a chover aqui agora, eu vou liberar cinquenta mil ô, deixa os cinquenta e pega a minha cara ô, Jali, é melhor deixar essa desgraça presa deixa os cinquenta mil cada cinquenta é melhor de ficar preso é ele que vai mandar no pica não, deixa os cinquenta mil não pode pagar no pix, não não, 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 não tem pix não olha, aproveita que está chovendo em conta e vamos embora ah, pois já não acorde não vai dar o nosso peito rapaz já vai dar desgraça o diabo que tem que carregar que errou né agora me conta aí, ela queria te dizer por quê ah, uma pista que eu acudei dos cabais tu bateu mesmo? ah, que maria quantos? cada tapa que ele me dava era uma queda que eu levava, porque eu não tinha eu quero saber quem é mais mentiroso faz favor Claudio eu quero saber quem é mais mentiroso, se é tu ô Claudio porque Claudio disse que tu estava, era apanhado eu estava apanhado os caras os cabais estavam metendo o pau em você estava metendo o pau na puta que ele pariu estava metendo o pau na puta que ele pariu estava metendo o pau na puta que ele pariu é mesmo tanto apanhava como os outros batia ah, desse jeito que você está dizendo eu sei que tu é boca de garrafa aqui não apanha de ninguém não aqui quando entra numa briga, tanto apanha como os outros batem é desse jeito, só de bom é para arrumar aí quem tu apinhou no cacete ah, de todo jeito mas se o cun de gambá souber que tu apanhou tu vai apanhar de novo é, se o cun de gambá souber que tu apanhou ele vai apanhar de novo aí tu alugou não, é o camarada é o camarada tu alugou para mim agora é, é o camarada pegou aqui e riscou na cara da viatura viu com boca dele tu ainda se irmou para mim ah, eu sou doido eu sou doido tu ainda se irmou para perfeito eu? aqui naquela hora não foi? não, eu sou bom de leite ela nem conseguiu te prender e não levar tudo e quem é que me insegura? eu sou bom de leite e irmão para embora é? é? diz que aquele irmão deu ficar seu morto também é valente, né? ah, morreu brigando foi? morreu brigando deu para furar bem dez, é isso? brigar você calma, eu meto em casa meto não meto não é para o povo se inscrever aí, Claudio se inscreve no canal e mete o like não, eu penso não é, se inscreve no canal e mete o like, é mete o dedo mete o dedo não mete o dedo, mete o dedo e mete o dedo e o dedo e o dedo e o dedo e a puta que pariu vocês tudo aí apaga essa boca do rato aí apaga essa boca do rato aí e te obrigado já é